Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza! Hoje, 18 de agosto de 2021, agora são exatamente 10 horas e 58 minutos. Isso aqui, meu filho, isso aqui é o terminal Petrolândia, meu filho. Está aqui parado, aparentemente ele funcionou 15 dias e parou. Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Gastou aqui milhões de reais, milhões, mais milhões e o negócio não funciona. Como é que pode um negócio desse? Será que alguém consegue me explicar o que aconteceu aqui e tal, o trem todo? Por que o terminal está parado aqui? Prontinho, plantinho, zero bala. Aqui, aparentemente, é uma bacia de contenção de água de chuva e tal, o trem todo. Vamos chegar aqui na frente, para vocês verem. Terminal aqui, meu filho, ficou top demais. Bem feitinho. Ficou sensacional. Mas, o que adianta? Ficar bonitinho desse jeito aqui, bem feito e tal, o trem todo, mas não funciona. Adiantou nada. Aqui. Esse drone está doido, abaixando, levantando sozinho. Olha. Baixando, levantando sozinho. Vamos passar aqui no meio aqui. Para a gente ver como é que está aqui. Olha só. Zero bala. Aparentemente, usou isso aqui foi 15 dias. Usou 15 dias e parou. Deve ter mais ou menos aí um ano parado. Está um ano em parado se brincar. Ah, pelo amor de Deus. No Brasil é difícil demais as coisas, viu? Olha só. Está aqui. Vou passar exatamente aqui no meio aqui. Bem no meio aqui. Olha só. Era para estar aqui movimentando aqui, está ajudando a população e tal, o trem todo. Mas não. Está aqui parado. Tem lógica um negócio desse? Tem cabimento? Como é que me explica um trem desse, gente? Agora deve explicar, né? Bem que eles me explicam aí para a população o que realmente aconteceu aqui que eles pararam. Não deixou continuar os ônibus entrando aqui e tal, aquele negócio todo. Ah, pelo amor de Deus. Falar com você, é complicado demais, viu? Aqui agora que ficou com o retorno. O pessoal vem ali, olha esse caminhãozinho ali. Retorna para a direita. Retorna para a esquerda aqui. Aqui está uma entradazinha aqui, olha. O motoqueiro entrou aqui, olha. Olha só. Mas o terminal que é bom mesmo? Hã? Parado, meu filho. Pelo amor de Deus. É um negócio que não dá para entender, viu? A questão toda que vem gasta milhões. E aí o dinheiro fica de lugar de fora. Porque não está usando, a população não está usando, não adiantou nada. Aqui embaixo aqui, olha. É a via expressa. Pista aqui, olha. Onde está passando esse caminhãozinho aqui, olha. Sentido Belo Horizonte. E aí você vai para onde você quiser. Você pode ir para a Seasa e tal, que é trem todo. Do outro lado aqui, olha. Eu acho, né? Não sei. Eu acho que é o bairro... É... Bairro Bernardo Monteiro e tal, que é trem todo. Do outro lado aqui, olha. Então está vindo esse caminhão aí, olha. Estou bem baixinho aqui, olha. Vamos virar aqui, olha. E vamos mostrar para cá para vocês verem como é que é top. Muito bem feito. O que eu acho interessante é o seguinte, que ele é bem feito. Caprichado. Aqui, olha. Estou exatamente pertinho dele aqui ainda, olha. Eu vim mostrar exatamente isso aqui, olha. Olha só que top. Sensacional ele. Agora, o que realmente aconteceu? Não faço a mínima ideia, mas está aqui, olha. Vou chegar lá, chegar lá bem baixinho aqui, olha. Vamos passar para cá aqui, olha. Olha. Vamos literalmente entrar aqui dentro aqui, olha. Vou ficar esperto. Tem uns postos aqui na minha frente aqui, olha. Olha. Estou literalmente aqui dentro, olha. Daqui a pouco parece um vigia aqui, olha. E senta a pedra do meu drone aqui, olha. Aí eu estou todo enrolado. Aí, olha. Novinho, novinho, novinho. Zero bala. E parado aqui. Pelo amor de Deus, hein. O dinheiro gastou aqui para ele estar fazendo outra coisa, sei lá. Um trem mais interessante. Que ia ajudar a população e tal. O trem todo, olha lá. Mas está aqui, olha. Terminal Petrolândia. Acho que é isso mesmo. Terminal Petrolândia. Vamos ver ela de cima lá para ver como é que é. Para vocês verem como é que é top. Vamos subir aqui, subir aqui é milhão. Deixa eu colocar no modo esporte aqui, olha. Que sobe, sobe igual um foguetinho. Olha. Olha lá o terminal lá embaixo, lá. Acho que é terminal Petrolândia. Aparentemente é isso. Pista esquerda é a via expressa. E ali embaixo, ali, o terminal Petrolândia. Complicado, viu. Fez um negócio, usou 15 dias e parou. Pelo amor de Deus, viu. Difícil demais, viu. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal, não. Você vai simplesmente só inscrever, não. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho. É o terminal Petrolândia, que fez o terminal e está aqui parado, aqui. Não usou 15 dias e não usou mais e tal. Que trem todo. É obra da Via do Beatriz. É obra aqui da Via das Indústrias. Ah, e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Vem com Deus todo mundo. E eu? Ah, eu. Estou abaixando aqui em cima aqui do viaduto. Viaduto não, meu filho. Me ajuda aí. Até confundi já. O terminal aqui, ó. Petrolândia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.